Como vai os meus leitores daí do Rio de Janeiro que está sofrendo com grandes chuvas Nas casas de literóis daqueles que estavam no Rio de Janeiro Que Crivella não vai ter carnaval esse ano Se você quiser sambar, samba com o seu dinheiro Porque Crivella não vai dar nada, 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 nada para ninguém pular Porque se o carnaval desse lucro 100% Ele seria 100% privado e não precisaria dos cofres públicos para se sustentar Porque se dá um lucro de 100% Então isso superestimado pela mídia Falsificado pela mídia da Rede Globo Que está falsificando a minha recandidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro Que se aproxima no mês de outubro Então vote Crivella, vote no grupo que está revolucionando todos os departamentos e secretaria do Rio de Janeiro Porque vocês votaram em gente que não merecia associado com Garotinho Não, Garotinho é um rapaz muito sensato Mas vamos lá A BIM, a Ciência e Tecnologias e Comunicações Vamos ver o curso que está dando mais ênfase na sua inserção Aqui na UFRJ Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Pré-vermelha Integral Bacharelado UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro Pré-vermelha Rio de Janeiro E o curso de 80 vagas Com o primeiro semestre O Bacharelado É o grau Não, você não vai ver nem o técnico E nem o Bacharelado Qual é o outro? Pai Eu esqueci Tem o Bacharelado Que é para ensinar E o outro é o Não, o mestrado É o que vem do Bacharelado Esse aqui também não vai ensinar doutorado Eu acho Integral Qual é? Mesmo? Tecnólogo É para outro Bacharelado Não me esqueci Depois eu fecho Com as minhas Combinativas Minhas proteções Da família Dez vagas Para cantar de Salta Clara Dos pretos Pardos Indígenas E aqui não fala nada Sobre os quilombolas Um grupo Que foi excluído Da sociedade E ainda é perseguido Pelo nosso companheiro E amigo Jair Bolsonaro Quilombolas Os quilombolas São pessoas Que devem ser eliminadas Tá ok? Mas isso foi uma farsa Isso foi uma fake news Porque ele ama Todos os cariocas